Fala ligada no canal Momento Natureza Antes de vocês verem esse vídeo Deixa o like aí Se inscreve no canal E se quiser compartilhe com os amigos E se quiser sempre receber, ativa o sininho Beleza? Senão o Youtube ele tira O nosso alcance né Então se você quiser receber mais vídeos Ativa o sininho Agora roda a vinheta aí pra gente falar desse bichinho maravilhoso Que é a falsa coral Oxirropos Petolários Então galera hoje a gente está aqui com a Oxirropos Petolários Não se decidiram ainda se é Petola ou Petolários Eu vou colocar Petolários que foi a ótima informação que eu tive É uma serpentezinha Que é chamada de falsa coral Essa daqui não está com as cores de uma falsa coral Geralmente ela é preta e vermelha Que é um padrão de coral Mas essa aqui é um bicho melânico O que que é isso? Tem excesso de pigmentação E acaba se tornando preto Ela não é preta Ela é até meio azulada Tem essa barrinha toda branca aqui Linda demais Então não vai dar pra ver as cores dela Como se ela estivesse imitando uma coral É um animal É uma serpente obstólica O que que é isso? O dente inoculador fica atrás da boca Então além de ter essa boquinha super pequena aqui O dente de inoculação de peçonhenta Essa serpente é uma serpente peçonhenta Ainda fica atrás da boca Então um acidente com esses animais são extremamente raros Primeiro porque esse bicho aqui ele não vai te atacar Ele vai fazer o máximo pra fugir de você Segundo se você, sei lá, tá andando pisa no cara desse Ele morde, sei lá, uma pelezinha do seu dedinho Que tá sobrando ali Aí rola um acidente Mas fora isso é impossível Então não precisa ter medo Não precisa matar Beleza? Deixa o bicho seguir o caminho dele É uma serpentezinha que vai chegar no máximo aí 1,15m É, o víparo, o que que é isso? Põe ovos E a postura geralmente é de entre 2 a 12 ovos E aí se não me engano dura 3 meses da incubação Até os filhotinhos nascerem Ela fica o tempo todo colocando essa língua pra fora Pra sentir o ambiente Ela sente o cheiro pela língua, galera Ela bota a língua pra fora Pé capta as partículas de cheiro no ar Joga a língua pra dentro De volta E as duas pontinhas da língua Passam no céu da boca Onde tem um órgão chamado Órgão de Jacobus E ali ela tem toda a informação Quase uma imagem 3D do ambiente Uma imagem de cheiro É uma serpente Que é mais noturna Tanto que ela tem um olhão maior Tem atividade de urna também Mas é muito mais noturna Vai se alimentar de pequenos mamíferos Lagartos, anfíbios E... Mais alguma coisa que eu esqueci Mas basicamente é isso, galera É um animalzinho muito bonitinho Super tranquilo até Essa aqui é a falsa coral Apesar de não parecer Como eu falei É um animal melânico E é linda demais Agora eu vou fazer umas fotos E vou filmar A soltura dela Beleza? Que aqui atrás é uma reserva Ela já foi Pega aqui atrás mesmo Aqui atrás da minha casa Uma reserva Então se eu soltar ela pra cima Ela vai seguir o caminho dela Não faz não ter movimento de gente Nem nada Então Aqui o bicho tá tranquilo Espero que ele venha me visitar Depois Beleza? Não Daqui a pouquinho vai rolar a soltura dela aí Valeu, galera Bom, velho, se vocês tiverem uma serpente aparecer na casa de vocês e tudo mais Não precisa matar Ela não precisa chamar o golpeiro nem nada Se ela apareceu ali dependendo da serpente, dependendo do lugar Pode ser também no centro da cidade Mas aqui que tem uma reserva atrás Que tem um morro, tem uma mata Aqui o meu quintal é uma matazinha Então o bicho é dali mesmo Não precisa tirar ele dali Então pega, chota o bicho Assim eu fico tomando conta pra ver pra onde ele vai E... Sem machucar Não machuca o bicho Que nem fizeram aqui com ela Então pega e solta E é o que vai acontecer com essa garotinha aqui Eu espero que volte e me visite Vai ser um prazer É... Boa sorte pra você, tá, mano? Isso Lida mais com gente, hein? Mete um pé Pro pouco de floresta que tu tem Aliás, uma das ameaças desse bicho aqui Ele não é... É... Ameaçado de extinção, não Mas as populações vêm reduzindo Por causa da fragmentação Do seu ambiente E... Dessas mortes que as pessoas tem medo, né? Então aqui é um fragmento E vamos torcer pra que ela não... Que ela fique nesse fragmento É... Então vamos lá Tchau 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 Tchau